Desfile, apresentações culturais e escolha da garota estudantil marcaram a abertura dos Jogos Estudantis em Giraldo Ponciano, que terá a participação de 24 equipes. Alunos das escolas Major Vicente Ramos, Santo Isabel e Geraldo Bulhões fizeram apresentações de capoeira, consciência negra e coco de roda, respectivamente. Representando a educação inclusiva, a aluna Laís Vitória entrou na quadra poliesportiva, conduzindo a tocha olímpica, um momento de esperança e emoção que marcou a abertura dos Jogos. As competições vão do dia 22 de novembro a 22 de dezembro, nas categorias Peninha, Infantil, Infanto-Juvenil, Juvenil e Adulto, e serão disputadas no Ginásio de Esportes de Jaumanone Santos, em Giraldo Ponciano e no Ginásio de Esportes em Canafista do Cipriano. Prefeitura de Giraldo Ponciano, construindo o futuro hoje.